E aí galera, estamos aqui a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez estamos gravando Amogirons Eu tinha falado na descrição da abertura da série da Zoeya E ia ser esse vídeo Então, vamos pra partida Acabei de estar lá Eu vou levar uns 5 minutos Eu vou de 3 Tá de bobeira aqui não Olha, tá entrando gente Olha giradinha, 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 giradinha Que giradinha Demora muito Tá entrando mais giradinha Galera, o problema do meu celular tá soltando E eu tô ficando com o ponto Eu não sei o que Eu só escolho Eu vou ficar com o ponto Eu vou ficar com o ponto Então, eu vou ficar aqui Eu vou ficar com o ponto O que? O que? O BR O que? O azul, gente Vamos lá Inocente, pelo amor de Deus, eu vou na navegação, vamos lá, eu tô deixando de me seguir, me seguindo, sai, não vai entrar aí não, né, muito fácil essa coisa aqui, mano do céu, o cara tá muito fio, vamos lá, eu aperto a boca, vamos lá, eu vou apoiar a toa, ih, comprou o vermelho morto, mano, O verde e o roxo estavam me seguindo, cara, vamos Amado, tem quantos, verde e gado demais, é o que? Não sou eu, eu não sei, mas eu não voltei no vento pra não tá corfuzão aqui, eu também estava a fazer tags, Por que, por que estava, por que estava, por que estava, por que estava me seguindo? O roxo, sei lá, ele sabe, eu não tô falando, é, porque estava me seguindo, roxo, sei lá, o Amado não pergunta, meu Deus, o Amado tem 10 anos, Só um acorde nãoamingado, não, tá?! e será que não 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 era não era eu não era eu eu consegui que é só que matam ou não se você me botar né hoje me voltar amor eu tava fazendo tag meu deus vamos lá para o reator o joão o joão quem tava lá Eu não vi o cara que te matou. Eu não. Eu não vi o cara que matou. Não é eu. Mano, eu... Eu já vi isso preto. Eu sabia! Era um roxo. Eu sabia que era um roxo. Mano, eu sabia, mano. Não, não, não. Pelo menos eu sobrevivi. Pô, pá, com o nome do iPhone. Mano, eu sabia que ele se teve por todo roxo. Ele tava me seguindo, mano. Mano, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que era... Que era... Sai do que coisa aqui. Meu Deus. Sabia que... Sabia que era tu. Mano do céu. Car, 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 car. Mano, eu sabia, mano. Mano, ninguém confia em mim, mano. Não, tem que confiar no clipe, mano. Todo mundo fala a verdade. Sim, dá. Start aí, mano. Mano, mas assim eu sou crente e também sigo as pessoas. Eu sei por que eu vou dar risadinha, né, mas... Começa. Tá começando. Tá vendo? Não serve. Ah, eu sei por que eu vou dar risadinha. Ah, sentei inocente, mano. Por quê? Eu vou lá, meu filho. Você sai daqui, você piranha. Tem um problema aqui. Mano, eu já conheço o jogo. Mano, eu já conheço o jogo. do lado de mim tá com o branco é mano, tá desuspeita tava com o branco tava com o branco tava com o branco tinha alguém perto não tinha não skip tinha alguém perto? não, eu tava indo skip skip o azul vai azul esquipa eu não eu tava indo pro mano, o branco oxe, o branco me voltou que? o branco me voltou né? tem que cruzar tá, hein? eu não apertar o botão não ok ok aqui vai 7 7 7, 5, 6, 6, 6 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 9, 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 20 20 20 21 21 22 24 25 25 23 24 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 29 28 28 29 29 29 e ele saiu ela que tá com medo né sabe se quiser e era o azul escuro e ele desculpa azul claro botei errado era o azul escuro mano que crime atalho cinza como sabe disso não sabe disso sabe ele saiu desculpa azul desculpa eu voltei errado desculpa eu não sei lá parece que sai lá mas não resumir porcaria nenhuma aqui não o que é que é dois aqui ó prova Seus peitem Vai bicho Olha aí Eu votei errado, mas Meu Deus Não era o azul, claro era o Não era o azul, claro não Não era o azul escuro Era o azul Meu Deus, era o azul, claro Mano, eu votei errado, mas ele era o impostor Era o azul mesmo E ele saiu Não, mano Era o roxo Ganhamos Era o roxo Não era o azul escuro, mano Era o roxo Ele saiu Sabia Era o vermelho Mano Não confie no cara que era Era eu O azul E eu E o vermelho Era o que? Ah, o azul O azul claro e o vermelho Nossa Tocando só Tocando só Por quê? Ok galera, essa vai ser a última parte Que eu fiz Bem longe longe, pode passar a mão né Então, né Vamos lá, vamos lá Vamos lá Galera Eu vou fazer uma música Meu Deus, que difícil Mano do céu O impostor bem louco Né Esse é o nome do vídeo Esse Esse aqui é mais alto Tô jogando em fone mano Tô jogando em fone mano Sai daqui Tem problema aqui Pó Carinha nenhuma aqui não Ó Tem coisa da... Eu vou consertar isso depois Fazer essa missão Tô mais longe Certeza hein Certeza hein Onde? Mano quem? Quem mano? Mano quem? Mano quem? Quem? Tu tá falando só quem mano? Certeza mano Certeza que né Certeza mano Esqui Tava o corpo do amarelo na elétrica Certeza mano Azul Suspeito do verde escuro E do rosa Por quê? Por quê? Demorei pra escrever Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Espera E o rosa Eu tava na 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 tenho ele para navegação e o rosa para fazer tempo eu vou voltar no preto me suspeito suspeitou mas eu estava na frente mudava tempo dava ok se paga dois impostores eu saí o rosa me petugou não eu juro que eu cheguei eu cheguei Nossa que pede, que tá delícia. Pitou de novo, putão impostor. Pra fazer tag. Não sou eu não. Eu também. Eu também. Eu também. Hein, mano? Não funciona nada. Então tá. Eu lembro de ter visto o velho de cima na... Estão com as canas. Ih! 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 E ele só tava na menção. Eu tava mesmo. Eu tava mesmo. Não é rosa. Mano. Não é rosa. Não é rosa. Rosa, por quê? Meu Deus, mano. Ih! Eu tava mesmo. Não é rosa. Eu tava saindo do chineto e vi você. Não tem skip, mano. Vamos... Eu fui pra navegação pra fazer tag. Mas fui pra navegação pra fazer tag. Meu Deus, você é chato, hein? Eu tava saindo do chineto e vi você. Sim, mas eu fui pra navegação pra fazer tag, mano. Meu Deus, você é chato, hein? Mas vi você... Meu Deus... Meu Deus... Seu Deus, não. Sim... Sim, mas... Sim, mano. Meu Deus... Que lugar é esse, mano? Só que eu... Eu não lembro, não. Vou subir no mapa. Ah, tá. É por aqui. Por aqui. Opa, na cafeteria. Tá aqui. Tá aqui. Meu Deus... Ok. Tem que ir completo. Agora eu vou pra... Meu Deus, os impostores saíram, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Opa, que doido é doido, doido. Então, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!